É isso. Ah, e agora? É agora. O homem que mordeu o cão. É uma oferta FNAC, também em direto no Facebook. Nós estávamos à espera. Vamos explicar. A Elsa estava a carregar o telemóvel e nós pensámos, ah, se calhar o Pedro vai passar mais uma música. Só que não. E estávamos aqui na descontra e de repente eu olho para o computador e já estamos em direto no Facebook há 30 segundos. É assim, se o telemóvel morrer a meio... A vida é uma surpresa para todos. Bom dia, Facebook. Bom dia, bom dia. Boas lições, bom dia. Isso é. Dito isto, o título deste episódio... O que está no saco, Sr. Altarca Bêbado? Larga-se copo de gin e responda. Ah lá. Parece uma história só, mas na verdade estão aqui todas. Bom, o mundo devia ser mais simples e quando uma pessoa encontra uma coisa devia ficar com ela sem que houvesse mais questões e inquietações e culpas. Devia, eu acho, criar-se essa espécie de lei não escrita. Encontras uma coisa e ficas com ela. Há coisas para que isto já é válido. Sei lá, se encontramos uma nota no chão, em princípio não vamos tentar descobrir quem é o seu legítimo dono, certo? A menos que vejas a nota que é isso, não é? Nós somos pessoas honestas. Se for um cartão de cidadão, tens que ouvir-se. Não é? Sim, claro. Mas está uma nota no chão, não vais dizer de quem é isto, de quem é isto. Até porque há um Zé Maria Pincel qualquer do outro lado da rua que diz, é meu. Fica com ela. Bom, mas agora reparem no que se passou com esta família da Virgínia, na América. Eles decidiram dar uma voltinha na sua carrinha para combater a depressão do confinamento. Fizeram-no com este vídeo as medidas de segurança e nem iam sair da carrinha, só dar uma volta no bairro para arejar. E é então que a dada altura veem o carro à frente deles dar uma guinada para se desviar de um enorme saco cheio de qualquer coisa no asfalto. E esta família, a família Shuntz, não conseguiu desviar-se e passou por cima do saco, um saco fechado. E então encostaram o carro para perceber o que era aquilo, pegaram-no o saco, pareceu-lhe um saco de lixo, tiraram-no da estrada, meteram-no no porta-bagagens da carrinha para depois pôr-no num contentor. Mais à frente encontram outro saco também, tiraram-no da estrada, meteram-no na carrinha, dei bolas, andaram a espalhar, porcaria. Foi quando chegaram que perceberam o que é que os sacos tinham dentro. Tinham só, quando somado o conteúdo dos dois, um milhão de dólares em notas! Mas assaltaram o banco e foram perdendo o dinheiro pelo caminho. Epá, não sei, não sei. Estão a perceber o que é que eles estão a existindo nesta rubrica? Num mundo ideal, esta família, deparou-se com estes sacos no meio da estrada, simplesmente devia pensar, ok, muito bem, acabaram-se os nossos problemas, obrigado e bom dia, é nosso. Mas não. Eles fizeram uma boa ação, porque iam levar o lixo para o lixo, portanto, foram recompensados. Em princípio. É isso, só que tiveram que devolver. Contactaram a polícia, contactaram a polícia, e agora a polícia local está a investigar qual a proveniência daquele dinheiro. Eu diria que não será a mais legal das proveniências. Em princípio, em princípio não será. É pá, sim. É pá, sim. Imagina. Em vez de dizer psicologicamente, deve ser uma... E deve haver um pequeno instante em que tu pensas... É pá, é nosso. Vou ficar com ele. É nosso. Depois de repente pesa. Depois pesa tudo o resto. É pá, não, não. Pronto, vamos lá devolver. Mas, é pá, seja o que for, é aquela malta devia ficar com um milhão. Encontras um milhão, abres um milhão, metes no banco e come-se. Campear. Campear e outras iguarias. Sim. Bom, do Peru, chega a história fascinante, obrigado, Elsa, por essa história, do Presidente da Câmara, que não só não dá bom exemplo aos seus municípios, como faz de uma maneira que eu considero espetacular. Não é um bom exemplo, volto a dizer, o mais certo é este tipo ser uma besta, mas, é pá, pontos por originalidade para este tipo. O indivíduo em questão é então Jaime Rolando Urbina Torres, é Presidente da Câmara de uma pequena cidade no sul do Peru, e é um tipo que, apesar de ser o autarca local, estava debaixo de olho das autoridades pelo seu completo desprezo pelas mais elementares normas de segurança em época de coronavírus. E então, há umas noites, ele saiu com os amigos e foi para um bar beber, conversar e conviver. E a polícia soube disto e decidiu então aparecer. E é então que Jaime, Presidente da Câmara, tem a ideia do século para tentar escapar às autoridades. O que é que ele fez? Uma daquelas ideias que parece tanto mais genial quanto mais álcool uma pessoa tiver no sangue. E o Sr. Presidente da Câmara tinha bastante. Então, antes da polícia entrar, Jaime Ronaldo mete-se dentro de um caixão aberto, estava mesmo bebendo, uma máscara de segurança sobre o nariz e a boca, e ali fica estendido de olhos fechados. E foi nesses preparos que a polícia o encontrou. E acho que os amigos ainda tentaram dizer não, então isto é um velório deste nosso amigo. E nós estamos a viver para esquecer. Vou-te dizer uma coisa, Nuno, quando vejo em novelas ou em filmes ou o que seja, cenas em que os atores estão dentro de caixões, penso, pá, nunca na vida, nunca, era incapaz. Mas o caixão estava aberto. Faz-me uma confusão. Sim, mas aberto. Olha, cenas de velórios e tal. É o conceito da coisa. Não consigo conceber a ideia assim. Agora, não, não. Este homem tentou, o presidente da Câmara tentou enganar a polícia fazendo-se passar por morto com uma máscara de segurança de rosto dentro de um caixão aberto. A notícia não esclarece o que de acho fazia um caixão vazio num bar, mas depreende-se que o presidente da Câmara o teria levado para lá, o que significa que tinha este brilhante plano para enganar as autoridades já pensado. Isto é uma coisa premeditada por um bêbado. O tarde de tudo, ainda mais chalupa. E mostra que este homem está sempre bêbado. Esta história é maravilhosa. Há fotografias do homem deitado ali de olhos fechados. O detalhe dele ter posto uma máscara na cara antes de deitar é notável. É tudo perfeito em toda a sua imperfeição e completo disparate. É provável que ele agora seja demitido do seu cargo. Acho bem. E consta que não será reeleito. Acho bem. Os municípios locais já não podiam com o homem e isto foi água. Ou deverei dizer de água ardente. Bom, para terminar é uma história que adorei. É uma história que não tem nada de espetacular. Tem só a ver de tão pequena e insignificante como um copo. Um copo vazio. No entanto, esta história é magia pura. Isto é magia pura. Daniel Vary é o protagonista. É um jovem inglês. Teve uma ideia muito fofa para um presente de aniversário para a namorada. Como ela é fã de gin ele encontrou um site que personaliza copos de gin e como a namorada ia fazer 30 anos ele foi a esse site e preencheu o formulário que havia lá. Tinha lá um espaço para que se pudesse escrever uma mensagem bonita para ser impressa no copo. E ele deixou-lhe uma mensagem simples e bonita. O copo iria dizer Feliz 30º aniversário minha princesa amo-te milhões. Ok. Simples. Tocante. Já estou com medo. Assinalando a importância da data para sempre está feito. Dias depois o copo chega e ele abre a embalagem para ver o resultado final antes de o embrulhar num papel bonito para o oferecer à princesa à namorada. Ele retira o copo da embalagem e constata que a mensagem que está impressa no copo numa letra linda linda não é a que ele tinha pedido. Portanto em vez de Feliz 30º aniversário minha princesa amo-te milhões o que o copo tinha grafado numa letra lindíssima era o seguinte Será que podem entregá-lo antes de segunda-feira se for possível? É que na segunda é o aniversário dela Bom dia! Ai meu Deus! Foi tão bom! Foi tão bom! Ele preencheu mal os campos! Tão bom! Isto é sublime! Isto é sublime! O que é que se passou? O tipo é distraído trocou as caixas do formulário no site portanto o que ele meteu na caixa do texto do copo era aquilo que era suposto ele ter metido nas observações do cliente para a entrega O que eu acho genial é ninguém na empresa da impressão dos copos ter achado que aquilo era estranho Porque a mensagem Feliz 30º aniversário minha princesa estava na encomenda só que na caixa dos comentários do cliente para a entrega Ele trocou e trocou as duas caixas E com sorte não tinha também o número de telefone Se calhar aquilo é um bocado automático Se calhar é um computador que vê aquilo e Epá, eu não sei Epá, tão bom Eu acho que ele devia ter oferecido na mesma Acho tão bom Não, e ofereceu Epá, há que dizer que a namorada dele riu tanto que acabou por adorar o presente e diz que vai guardar aquele copo com carinho para o resto da vida Porque é um marco não só dos 30 anos dela mas também dos níveis alarmantes de distração do homem que é E ele próprio assume Epá, eu sou Mas foi um acidente que correu muito bem Muito distraído Epá, tão bom Epá, foi ótimo Epá, imaginei um copo Epá, com uma letra lindíssima ao copo Será que podem entregá-lo antes de segunda-feira se for possível É que na segunda é o aniversário dela Bom dia Isto podia acontecer-te a ti na verdade Tudo escrito no copo Podia, perfeitamente Podia Epá, que história Mas é como não estava a dizer A história é muito simples mas é maravilhosa Para esta história é maravilhosa É uma história com um final feliz Adoro, que maravilha Ela adorou Ah, espera aí Hoje é dia das sugestões FNAC Hoje é sexta-feira E portanto, atenção Fechamos o homem que mordeu o cão com as sugestões FNAC Esta semana o destaque vai para os novos auriculares Huawei FreeBud 3 com tecnologia de cancelamento ativo de ruído e para um novo drone Ora, cá está uma coisa que um dia eu vou perder a cabeça eu vou comprar um drone Vou experimentar Vou experimentar E o DJI Mavic Air 2 está bem, está está na FNAC é compacto flexível fácil de usar tem um novo sensor fotográfico para garantir que as imagens que captar têm ainda mais qualidade E se quiser aproveitar o fim de semana para fazer uma sessão de cinema em casa na lista das sugestões está Birds of Prey e a fantabulástica emancipação de uma Harley Quinn é um belo filme de ação da DC Comics com a Margot Robbie no papel principal da Harley Quinn e já está disponível na FNAC em DVD, Blu-ray e 4K e tenho que dizer para Gáudio eu sempre quis dizer a palavra Gáudio para Gáudio de todos também já pode encontrar na FNAC as extensões reparem, vou mostrar do jogo isto é tipo TV Shop as expansões do jogo do homem que mordeu o cão o petisco que mordeu o cão que é para as crianças jogarem e escândalos que é para adultos muito passados da cabeça jogarem e é claro que o original também já está disponível na FNAC maravilha só falta aqui o rodapé com o preço e em FNAC.pt sabem que eu estou muito orgulhoso destas expansões e acho que temos que combinar um dia porque misturando as cartas de todas as expansões o resultado é absolutamente demente está combinado e só estas expansões a dos miúdos por exemplo dá para levar agora durante as férias quem for de férias para algum lado as expansões podem ser jogadas a parte do tabuleiro ou seja nós inventámos umas regras está aqui tudo o que é preciso para jogar e são caixinhas pequeninas sem tabuleiro maravilha o homem que mordeu o cão é isto tudo e é uma oferta e os miúdos devem usar nas escolas e tudo FNAC onde a cultura e a tecnologia não têm pausa